O que é isso? e? já vou me insultar de todos em casa desculpe a ti, desculpe é muito feliz em si no meu filho onde é você? E aí, a gente se tornou. Seide, Deus te deixe. Veja o trabalho e você vai fazer o que você faz. Ah, o que você faz? Claro, claro. É o que é todo mundo. Seide, eu quero dizer que eles estão fazendo todos eles que estão fazendo a casa de casa. Ah, o que você fez? O que você fez? Você fez uma casa? Você fez uma coisa? Seide Loulita, eu te agradeço que não temos problemas. Me desculpe, porque os amigos da casa estão precisando. Ah, mas o que você está fazendo? Ah, o que você fez? Eu, eu estou seguindo. Eu estou fazendo meus olhos e meus olhos, porque você sabe. Mas o que você fez? Eu fiz essa cadeia aqui. Eu estou em casa. Eu estou fazendo minha casa, que eu faço em casa. E não acredito que o que o que é o que o que é, o que é, o que é? Como você está falando? Você vai me fazer isso ou não? Espere um pouco. Espere um pouco. Puxa, senhora. É essa é a equidade de casais. O que significa que eu tenho que me sentir aqui E eu tenho que ser o terceiro para esses homens. Vamos lá. Deus te abençoe. Deus te abençoe. O que é isso? Mas não vai ficar com o quarto. O quarto é o quarto. Agora, se o 4º se lhe deu em um abd-nnor, o Senhor vai ter um abd-n-n-n-e Não é minha amiga! Você tem que ver o que você quer? Todos vocês estão chegando! Como vai dar a minha conta? Eu! Não, mas não vou falar que você não é um cabrinho que me dê um cabrinho. 1º de gravação, 1º de gravação, 1º de gravação, 1º de gravação! Ah! Sim, sim, sim... Sim, sim! Seja bem! Tenta de ir para o que você está com 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 a riqueza? Falei coitinha! É isso aí. Eu espero que você tenha gostado. Depois eu quero ver o que vocês vão ver. Vamos ver o que vocês vão ver. O que vocês vão ver? Não é só Deus. Vamos lá. Eu vou ver um pouco. Você é o que você quer ver? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Que são vocês? Se não vão ver com ele. Quê vocês vem? Eu tenho mais de 100 fjéras em mimbora. Quê? Quê que você quer fazer? Quê que você quer fazer? Quê você quer fazer? Quê que eu quero fazer? É isso aí. Vamos ver. Eu quero ver. Eu tenho mais de 100 fjéras em casa de nós. Eu quero ver. Sim, vamos conversar com a Cicurita. Não há dúvida que você se acolhe. Escute para vocês, pessoal. Tudo bem e o final é como vocês sabem. E vocês já estão terminando. Quer dizer, por três horas apenas. Vocês precisam desistir esse lugar e desistirá-los. Tudo bem, Xatrin? Tudo bem? Vamos lá. Au revoir. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? É isso aí que você sabe? O que é esse festival? E isso aí? Alô! Ela é uma ferra! Seu fome ou a bebê? Seu fome? Não, eu vou te dar uma coisa. Eu vou te dar uma força muito boa para mim. Isso é muito bom! Eu vou te dar um bom! O que é isso?